Pessoal, tamo logo após o último vídeo, que é a parte 2 aqui da continuação das caixinhas. Paramos na caixinha do Lens, outro criador de conteúdo. Vamos lá, abrir mais 10 aqui da Lens. E vamos lá, caixa dos criadores de conteúdo aí, cara. 29 e 37. Tá, apagou. Lembrando que além desse vídeo aqui que eu tô trazendo todos, eu vou trazer um vídeo abrindo uma por uma, tá? Vamos abrir alguns dólares aí de cada caixa dos criadores. 23 dólar... mais 10. 18,68. Vai, bora. Mais 10. Hum, cara. 26... Cara, ela tá pagando. E tipo, com os 40% ela tá dando um bônus bom ali ainda. Não é que tá vindo ali na risca dos 40% de bônus, tá pagando bem. É uma caixa interessante. Eu não gosto muito dessas skins que tá vindo, sinceramente. Essas skins que estão nela não me interessa muito, mas aprovada a caixinha bem top do Lens, cara. Todas as caixas dos criadores são bem interessantes, cara. Tão dando um profit legal. Caixinha do Jesus e a VGN. Bora lá. Essa caixinha aqui tem um operador que tá caríssimo. Muito bom. Tem mais operadores. O Roma 9. 18,67. Mais 10. 30. Cara, pagou ali na risca, tá? Pagou acima do bônus, mas pagou na risca. Agora pagou em cima do... Pagou abaixo do bônus, né? Pagou em cima do bônus. Pagou muito bem agora. 34. Uma Jaguar seria interessante. Mais personagem aqui, ó. Roma 9. Beleza. 31. Pagou em cima do bônus de novo, cara. O que vem agora? Roma 9. Cara, tá vendo muito Roma 9. Roma 9 é interessante. Roma 9 é saque, cara. É uma skin que pode valorizar aí na Source 2, cara. Eu acho uma skin bem bonita. Tá, agora acho que foi... Ah, Shatterbox. 14 dólares. Shatterbox salvou. Cara, totalmente aprovada a caixinha do Jesus. Muito boa. Totalmente aprovada. Vamos pra minha caixa agora. Caixa do pandão. Minha caixa vai mudar, pessoal, tá? É, pedi pra eles trocarem algumas coisas aí. Deixaram um pouco mais interessante. Porém, tela tá aqui. Bora lá, então. 10 dela. 28 dólar. Cara, 30 pagou abaixo do bônus ali. Tira... Mas quase pagou o bônus inteiro, então tá ótimo, cara. Os 40% aí ajuda muito. Quando não vem o Profit, os 40% ajuda, às vezes, a não sair do prejuízo ou remover um pouco do prejuízo ali. E quando vem o Profit do saldo total, é um Profit muito bom, porque ainda tem o brinde, né, cara? Mais 10 da minha aqui. Bora lá. 4 não deu bom. 13,80. Hum, deu bem ruim. Pagou abaixo. Cara, pagou... Não pagou nem sem o bônus. Deu bem ruim. Tá, agora deu um Profit aí, tirando o bônus, deu um Profit. Interessante. Até uns 20 ali. Os bônus de 40% aí tá salvo. Cara, deu ruim agora, tá? 18, 40... É, pagou. Vai pro bônus ali. Ficou em cima da linha dos 40%, cara. Deu um pouquinho melhor ali, ficou nos 30%, tá bom. Mas podia ser melhor. 28, tá. Tá legalzinha, mas podia ser melhor. Como eu falei pra vocês, vai ser trocado aí. Vamos pra caixa do Rei do Marte, do FKS. Essa caixa aqui, ela tá bem interessante. É uma Winkie. Pode vir ou uma Cimove, ou uma P250 aqui, ou umas skinszinhas aqui bem, mais ou menos. É um tudo ou nada da vida. Cara, 27, gastamos 32. Tirando 40%, Profit. Cara, ela custa 3,24. Então, a partir dessa Alfa aqui, é 24, 40... Cara, 40% de chance, um pouco mais de 40% de chance de sair no Profit. É uma caixa bem legal, tá, cara? Só que é uma Winkie. Você pode sair sem nada também. Olha lá, gastamos 30, ganhamos 14. 40% é uma chance bem interessante pra essas caixas aqui, cara. Se você der sorte em pegar umas duas AK, então, pegar... Ou já que você pega 8 P250 ali, tá ligado? 8 Alp Mortis ali. Vai dar sua sorte, mas... É uma caixinha bem interessante essa do FKS. E as últimas 10? É, não demos tanta sorte nela, mas ela paga ali nos 40%, cara. Algumas vezes ficou fora dos 40%, mas... Ela é uma caixa win, então... É aceitável, tá ligado? Ficou nos 50%. É uma caixa win. Bem interessante essa caixinha do FKS. Gostei. É diferenciada. Caixinha do Sershter King. 10 dela, bora lá. É uma caixinha que eu gosto bastante, acho bem interessante. Já abri muitas caixinhas aqui, já me deu Profit, já me deu Prejuízo. Mas eu gosto das skins que tem nela. Tem uma skin bonita, mas eu não sinto ela com uma... 23%... Ó, tá. Eu não sinto ela com uma caixa que dá muita chance de Profit, mas... É uma caixa interessante pra abrir. Cara, tirando os 40% ali, 35%, tá... Tá na risca ali, tá na risca ali. 23%, 24%. Mas não é uma caixa que eu vejo tão interessante não, cara. Mas é uma caixa a mais, né? Porém, não é a minha primeira escolha de abertura, sinceramente. Cara, a caixinha do Buster. Essa daqui eu abri muito pouco, velho. Não tenho muito pra dizer. Vamos ver. Vamos abrir 10 dela. 35%. As caixas estão ficando bem mais caras agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 skins aí, bem tops. 24. Neonor. Gastamos 35. Com os 40% pagou. 42. Profit em cima do bônus. Muito bom, cara. Muito bom. Tem Ocean Farm. Tem muita skin cara nessa caixa, velho. Porém, tem uma skin bem ruimzinha também. Pit Viper aí, meu Deus do céu. Se tem Pit Viper, ela vai vir. Essa é a regra. Comact tá bem... É, agora foi bem prejuizado, tá? E 4 aqui. Cara, vamos ver. A gente começou com 1.500 dólares. Estamos com 1.100... Perdemos 400 dólares. Bônus. Perdemos bônus por enquanto. Tá bom. O objetivo nosso é testar. Cara, vamos pra próxima aí que é a caixa... Essa daqui não é de YouTuber. Não. A caixinha do Predator. Cara, essa caixinha é de YouTuber. É YouTuber isso daqui. Vamos mais 10 aqui. Eu acho que é YouTuber. Cara, é uma boa pergunta, tá? Não tem verificação de todas as caixas que se é ou não de YouTuber. Por dúvida, vamos abrir aqui. Caixinha do Predator. É uma caixa nova. Eu vi bem pouco dela. Vamos ver. Cara, que CZ bonita essa sindicato, tá, velho? Que CZ bonita. Tá, não pagou prejuízo. Pagou menos que o... Bem menos prejuízo abaixo do bônus ainda. É... 27... 50... É... Pagou os 40% ali. Mas nada muito interessante. Hum... Fica na risca dos 40% ali. Na verdade... É. Na risca. Fica na risca, velho. Hum... P250 se move a 25 dólares, cara. Bora lá. 26... Cara, tá ficando na risca ali dos 40%. Um pouquinho de prejuízo, às vezes. Às vezes tá passando um pouquinho, mas... Não pagou nenhuma acima do bônus. Não achei muito interessante, não. É uma caixa bem cara. As skins tem nela... Tem uma skin bem cara, mas... As skins mediana dela... Meio ok, cara. Acho que tem caixa melhor por esse mesmo valor, tá? Mas... É uma caixa razoável, mas eu acho que tem caixa melhor. Caixinha do BR de Phelps. Vamos abrir aqui 10 dela. 10 das 50 dólares. É uma caixinha bem mais cara também. Tem bastante skin interessante, cara. Faca. E... Podia ter vida hipnótica. Ó, ganhamos com 36,49. É, pago com os 40% paga. Tá bom. Tá bom. Tá ruim, tá ruim, não. Duas... Royal Paladin. Uma Desert de 24 dólares. 57 profit em cima do bônus. Muito massa. Vamos mais... M4US Pitch Spring. 30,49... Cara... É, com os 40% ainda foi aceitável. Beleza. O bônus ajuda muito a sair no Profit. A caixinha é bem interessante, cara. Tem muita skin cara nessa caixa. Ó, agora deu um azar. Foi prejuízo... Bem grande aí, mas... É uma caixinha bem interessante. Eu curti. Dei muita skin massa. Skin legal. Às vezes uma skin até que não paga, mas que... É bonita, tipo essa daqui. Beleza. Achei interessante. Legend of Anubis. Traitor. 48 profit. Praticamente em cima do bônus. É isso então, pessoal. Essa foi a parte 2. Eu vou trazer a última parte pra vocês aí. Depois eu vou trazer a série. Testando todas, uma por uma. Com bastante dólar aí. Beleza? Comente aí se eu esqueci algum youtuber. É nóis. Boa sorte pra achar o gift card. Código POMBO.